Oh, você, o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo Te esquecer Seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser neném Diferente de tudo, diferente de todos DJ Iles e DJ Duga Respeita, Seba Só você, o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Eu tô consolado Aquela chupadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Eu não vou ser tão parecido É mais uma pro Brasil Pox Paiac explodiu É o DJ Kuga, é o DJ Ives Já sabe que é riz É o piseiro apaixonado do clube Cara do Tik Tok É o piseiro apaixonado do clube